Como colocar capa no vídeo do YouTube pelo celular Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raiusso Martins e neste vídeo aqui galera eu vou mostrar como colocar capa no vídeo do YouTube pelo celular mas antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal Para colocar capa no vídeo do YouTube pelo celular, eu vou abrir a Google Play Store que é a loja oficial de aplicativos para Android, eu vou pesquisar por YouTube Studio e vou instalar o aplicativo YouTube Studio em meu celular após o aplicativo instalado, eu vou tocar em abrir Na interface de início, ele já exibe aqui o painel, eu vou tocar em menu, ícone 3 barras que fica localizado no canto superior esquerdo da tela Logo depois, eu vou tocar em vídeos Aqui, o aplicativo exibe uma lista com todos os meus vídeos do meu canal do YouTube E como de exemplo, para fazer essa demonstração, eu vou tocar neste vídeo aqui que está com o título, Vídeo Teste Capa para Vídeo do YouTube Agora, eu vou tocar neste ícone, que é semelhante a uma caneta ou um lápis Vou tocar novamente no ícone Aí já apareceu aqui, Editar Miniatura Eu vou tocar aqui em Miniatura Personalizada Então eu vou procurar pela capa personalizada que eu fiz É esta primeira aqui, eu vou tocar nela E como vocês podem ver, já aparece aqui Agora eu vou tocar em Selecionar E por fim, vou tocar em Salvar E como vocês podem ver, eu acabei de colocar uma capa no vídeo do YouTube Então este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E quem gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo